Tá bom, na direita, lá atrás. Carrega, carrega, relaxa e carrega. Ah! Boa! Boa! Tem call. Tá no meio, tá no meio. Ah, indo pro lado esquerdo, lá atrás. Tava indo lá. Tava indo lá quando ele me derrubar. Me derrubar. Mais vida? Não. Não vai. Segura. Boa. Ai, morri. Nossa, foi com todos os carregadores. Um carregador. Boa! Vai nessa! Ah! Inverte, inverte, inverte. Travado ainda. Ah, nem foda. Não tá os dois. Nem o nosso spawn aí. Tô à direita. Tô travado. Aí, como estou agora pra mim. Direita! O barquinho não fazê nada. O barquinho não fazê nada. Ah! Nos pau, nos pau. Ah, mano. Não faz barulho nenhum. Aí, ó. Feito o container vermelho. Ah! Ele. Tem que recarregar ele. Tem que recarregar o gente. Tem que recarregar o gente. Nossa! Ah! Indo pra casinha da esquerda. Tá miado. Lá. Segura que o tempo é nosso. Segura que o tempo é nosso. Já recarrega. Galina aqui, né? Boa! Boa! Aí, vai na pedra do outro pra sua frente aí. Ah, na frente aí. Boa! Boa, caralho! Ah! Estou meio do direito direito. Boa! Boa, caralho! Boa! Rebalo em um. Na esquerda, na esquerda tem um. Passei. É nosso, porra! Que virada, nego. Que virada, porra! Que virada mesmo. Caralho! Jogamos muito, velho! Caralho! Nossa! Que dá, manlli! Que dá, manchi! Não, 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 não. GG Ajo! O que é que tem? O que é que tem? O que é que é? É mesmo! aaaah, mesmo queira mas que eu quero que eu tenho que ir vai ooooh 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 Nossa, sem querer eu me deu pra ele o cara, fica vendo aí, se eu olhei pro cara rápido de vir Ele tá no espaço 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 O que é isso? Eu não posso fazer isso Ai, o que é isso? Isso é muito bom É isso mesmo É isso mesmo Ah, eu não tenho a ver Ah, eu não tenho a ver Ah, eu não tenho a ver O que é isso? Strike up the main Before I lose control Base me namelessly On my mind and unwind I'm sure of what may come What have I done to Bring this down to me No place to make this undone All in the time I see the world to differ All in the time The sad ones will give way to life How much more can I give of myself As these walls closing on me As I slip down in To this despair There is nothing to obtain What victory In my soul is weak Where does my hell come from? All in the time See the world to give way to life I see the world through different eyes All in the time Shadows will give way to life Shadows will give way to life All that we suffer through Leads to determination The trials we all go through Gives us the strength To get real Something within us burns Desire things to assume The reason to believe I will save way to life I will save way to life I will save way to life I see the world through different eyes I see the world through different eyes All in the time The shadows will give way to life All in the time All in the time Yeah All in the time Transcrição e Legendas Pedro Negri